Dona Ketley, me responda uma coisa. A senhora sabe qual é a diferença entre a toalha e o papel higiênico? Eu não sei não, mãe. É o quê? Ô Ketley, eu não tô nem acreditando que você limpou a bunda com a toalha, Ketley. Pelo amor de Deus, o Ketley eu comprei essa toalha semana passada, Ketley. Nem paguei ainda, Ketley. Mas acabou o papel, mãe. Ele paga o quê, meu bumbum? Então, queridos amigos... O nosso grande amigo nos deixou... E hoje, ele está indo para um lugar onde não tem comida, onde não tem água, onde não tem nada. Ô mãe, vão enterrar lá em casa, é? Ketley, pelo amor de Deus, Ketley. Aqui não é lugar não, Ketley. Me manda vergonha nos cantos. Oi, quando chegar em casa, não tem conversinha, viu, Ketley? Desculpa, tá criança. A senhora que falou que lá em casa não tem nada. Fica me ligando com a pessoa. Menina, esse largados e pelados é ótimo. Ô mãe! Oi, Ketley, o que você quer? De onde é que vêm os bebês? Qual que vai ser essa, Ketley? As perguntas... Deixa eu explicar. Peraí, Ketley. Ó, seu pai, seu pai, ele tem uma sementinha, aí ele bota a sementinha na mamãe, aí nasce os bebês. Ah! É por isso que a Ketley falou que queria a banana de Bruno. É o quê? Ô Ketley! Dona Ketley, como foi que a senhora quebrou aquele meu jarro, hein? Não, mãe, tá só brincando, mãe. Não vai brincar aqui, não, mãe. Tu vai apanhar pra aprender a não mexer mais nas minhas coisas, viu? Passa pro quarto agora. Ô mãe! A senhora não me ama, não, mãe. Não me mata, não, mãe. Por favor, mãe. Não chore, não, que a senhora apanhou ainda. Não chore, não. Passa pro quarto. Não! 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 Se correr, é pior. O Ketley, se correr... Não, mãe, não, mãe, não, mãe. Nem doeu! Pois é, Ketley. Se eu pegar, vou ser mentindo aqui em casa, viu? Por que você não me vê mentindo aqui nessa casa? Você não me vê? Viu? Eu quero que você... Eu quero que alguém venha dizer que você tava mentindo. Pra você ver. Tá bom, mãe. Não vou mentir mais, não. Jacinta, é ceição. Eu vim buscar o dinheiro dos perfumes. Ketley. Vai lá fora. Diga que eu não estou. Vai lá, vai lá. Mas que a senhora tá aí, mãe? O Ketley, vá agora que eu tô mandando. Mas eu não posso mentir mais. Você quer apanhar, Ketley? Vai lá. Diga que eu não tô em casa. Avia? Tá bom, eu vou dizer. Ceição, mamãe mandou eu dizer que ela não tava em casa, não.